É isso aí, minha gente, falando então sobre os povos vizinhos dos israelitas, a partir da obra de Enesto Gnini, Geografia da Terra Santa. Bem, falamos na semana passada sobre os povos cananeus e agora nós vamos falar sobre os povos vizinhos. Além das sete nações que habitavam a terra de Canaã, e nós falamos sobre as sete nações na semana passada, além das sete nações que habitavam a terra de Canaã, ao tempo da conquista por Josué, Israel também estava cercado por um grande número de nações e multidões de povos. E aí, não sei se vocês lembram que nós falamos que devido à necessidade que tinha de uma boa terra, então estava todo mundo batalhando para ter aquela terra ali. Então quem estivesse mais preparado, mais apto, mais armado, ia ter a terra. Então a coisa era mais ou menos desse jeito. Assim, você lê na Bíblia, Deus dizendo, vou entregar isso aqui para você. Deus entregou, mas assim, não foi o entregou do tipo, fica deitado eternamente em berço esplêndido e vai cair a terra assim no seu colo. Não, não foi bem assim. E aí, nesse caso, nós falamos sobre as sete nações, que são os, deixa eu ver aqui, Amorreus, Eteus, Eveus, Cananeus, Perizeus, Gergazeus e Jebuzeus. E aí, em relação ao que estamos falando aqui, algumas dessas nações dos povos vizinhos eram ricas e poderosas, aguerridas, fortes, outras menores e mais fracas, porém todas elas perigosas e constituíram uma ameaça constante para Israel. E alguns desses povos ainda hoje são um tormento para Israel restaurado em 1948. Então, a gente vai reparar que, até hoje, Israel tem dificuldades em relação à sua habitação por causa, assim, de uma disputa bastante antiga, bastante antiga. E aí, nos tempos bíblicos, oito nações principais limitavam com o povo de Deus e eram Filístia, Fenícia, Amalek, Moab, Amon, Edom, Midian e Síria. E aí, estas não eram as únicas nações que cercavam o povo de Israel, não eram, conforme nós já falamos aqui. A mistura de povos árabes que, periodicamente, invadia os termos de Israel era grande, como podemos constatar pela palavra de Deus. Essas nações e povos que rodeavam a Israel serviam como termômetro para regular a temperatura espiritual dos filhos de Jacó. Quanto mais perto de Deus andavam, mais poder tinham e seus territórios eram dilatados. Afastavam-se do seu Senhor, Deus os abandonava, ficavam sem proteção, chegavam aos inimigos e subjugavam o povo e, consequentemente, se apossavam de seus territórios. Estas oito nações do passado desapareceram. Os povos, entretanto, não sobrevivem na amálgama de árabes que habitam terras férteis, algumas e ermos desertos outras. Desde a Mesopotâmia aos Montes Líbanos e Antilíbanos, do deserto da Arábia do Sinai e Mar Vermelho, do Vale do Jordão à Orla do Mediterrâneo, entrando para a África, habitam os povos árabes com reinos diferentes, com costumes diversos, políticas distintas, mas sempre os árabes descendentes de Abraão e Agar através de Ismael. Unidos, porém, pela religião, pela língua e pelo ódio que devotam ao povo hebreu, como diz Gênesis 16, 14. Algumas rápidas informações sobre algumas dessas nações que limitavam com Israel, principalmente nos dias do Velho Testamento. Então, nós observamos que, assim, desde o passado, lá de trás, havia uma certa animosidade com o povo de Israel e isso, como é que eu posso dizer? Isso aconteceu lá atrás, desde aquela situação de Ismael de um lado e Isaac do outro. E aí, claro, que de repente vocês podem estar pensando assim, mas Abraão, né, Sara, o que vocês foram arrumar? Mas é uma coisa importante para cada um de nós pensarmos. É como hoje as pessoas, em relação à questão do meio ambiente. Ah, a Terra ainda vai durar muito tempo, então, se eu estragar tudo agora, eu ainda vou viver, né? E, assim, a próxima geração que vai ter problema. E, às vezes, acontece muito disso, né? A gente toma algumas decisões e elas vão acompanhando a nossa posteridade. Diz a Bíblia que o homem de bem, ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Existe, por exemplo, se, de repente, você for plantar uma mangueira agora, você não vai tirar tanto proveito da mangueira quanto o seu filho. E não vai tirar tanto quanto o seu neto. Mas aí, observa também, se você arrumar inimizade com as pessoas, se você torrar todo o seu dinheiro, se você ficar sem recurso nenhum, você também vai contribuir para a próxima geração. Se você hoje, seu negócio é violência, é crime, essas coisas todas, você vai prejudicar a próxima geração. Então, é algo para a gente pensar que aconteceu com eles e que pode acontecer com você, certo? Então, a gente vai começar a falar de alguns povos aqui antes da gente encerrar o nosso encontro. Então, a gente vai começar a falar de alguns povos aqui.